Olá, vocês estão ouvindo Outras Mamas, o primeiro podcast feminista vegano do país. Eu sou a Thaís Goldkorn. E eu sou a Bárbara Miranda. E hoje a gente vai falar sobre violência sexual e a relação com o consumo de carnes. E a gente já tá no capítulo 2 do livro, uma parte bem, bem pesada. O que que não foi pesado até agora? Mas essa parte de violência bem pesada, uns dados bem fortes que a gente trouxe aqui pra fazer essa comparação e depois entrar pro que a Carol vem falar nesse capítulo pra gente. Então a Bárbara fez uma pesquisa e aí pra gente trazer isso pra nossa realidade e pro Brasil. Sim, exatamente. Acho importante a gente trazer essa coisa dos números da violência no Brasil pra poder contextualizar melhor a nossa cultura e tentar entender melhor como que isso acontece. Então alguns dados que a gente pesquisou que são mais marcantes que saíram em vários meios de pesquisa, tipo BOP, data folha. E na verdade não são dados tão recentes. Os números vêm aumentando ao longo dos anos e aí tem o questionamento, né, de se as mulheres estão denunciando mais. Ou se a violência tá aumentando. Ou se a violência tá aumentando. Então talvez as duas coisas. Talvez as duas coisas, exatamente. E alguns dados mais chocantes é que um estupro é relatado a cada 11 minutos. E isso a estimativa é que seja só de 10% do que realmente acontece no país. É um número muito grande. Assustador. 10 estupros coletivos são notificados todos os dias no SUS. Que é alguma coisa muito recente na mídia, né? A gente não ouvia de falar disso. Todos os dias? Todos os dias. Isso é muito chocante. Só no metrô de São Paulo são 4 casos de assédio sexual que são reportados por semana. E também é um número muito grande. Quantos não são? E por hora são 503 mulheres violentadas fisicamente no país. É um número muito grande. Por hora. Por hora. E nesses casos, 61% as pessoas são agredidas por pessoas conhecidas, né? Das vítimas. 43% dessas agressões são dentro de casa. 9% são na rua. E 5% no ambiente de trabalho. E isso mais frequente entre as mulheres entre 16 e 24 anos de idade. Não quer dizer que não ocorra com as mulheres mais velhas ou mais novas. Só em 2017 foram 946 feminicídios, ou seja, são homicídios, crimes de ódio motivados pela condição de gênero. E um estudo recente, que foi feito pelo Instituto Ivo, disse que 42% das mulheres entrevistadas já sentiram medo de algum namorado ou marido. Que é uma coisa que não é uma violência tão grande, tão escantarada, quanto um feminicídio, quanto um estupro. Mas que acontece diariamente com as mulheres, né? Que a gente chama de... Com medo. Com medo de agressão, né? Que é como viver com medo de estar perto de homens, né? E não é de desconhecidos no meio da rua, de pessoas que estão próximas da gente. É o cara que você dorme. E é um dado que a gente, por exemplo, consegue se relacionar. Sim, é. Eu acho louco esses números, assim, quando a gente se depara com eles. Porque quando a gente ouve aqueles argumentos de que, ah, violência é violência. Os homens são os que mais morrem em assaltos e tudo mais. A gente esquece de um detalhe importante. A gente não. Porque a gente não esquece. Mas quem fala esquece de um detalhe importante. Que homem que morre em assalto, ou em briga de trânsito, ou de acidente, morre porque... Ser humano que morre pela violência no geral. Agora, esses casos são crimes, que é como a gente falou, de ódio mesmo no gênero. Tem uma especificidade... Ai, que palavra difícil. É simplesmente pelo fato de ser mulher. Então, o porquê que é tão difícil, e aqui no Brasil tem esse recorte, de porquê que ser mulher, ser menina, é tão difícil no Brasil. E porquê essa coisa tão enraizada dentro da família, ou dentro dos lugares que seriam os nossos lugares seguros. Sim. E isso a gente tá falando só de mulheres reconhecidas como mulheres na sociedade. Sim. Porque em número de população LGBT, transsexual, e aí a gente aumenta. Absolutamente. O Brasil lidera o ranking de violência contra a população LGBT. Então, aumenta ainda mais. É, e acho que se a gente for tentar trazer uma coisa em comum com isso, é a violência contra o diferente. Então, tem um ser que é o dominante na sua posição de conforto, e tem o diferente dele. Que é a mulher, ou gay, ou é trans, ou isso é diferente do que ele é. E só isso já é um motivo pra gente estar encaixado nessa situação de violência. Essas coisas em comum, que a gente tenta trazer isso, com o que a Carol vai falar no livro, que nesse capítulo específico, que é as semelhanças dessas estruturas de poder e violência. Sim. Não só as semelhanças, mas com o que tá relacionado o ato, né? A gente falou muito de referente ausente nos últimos episódios, e explicou bastante sobre isso. E ela retorna, aliás, ela passou o livro inteiro falando sobre isso, mas assim, ela retorna explicando, dando mais exemplos, mais motivos pros pessoas entenderem qual que é essa ligação. É importante lembrar que a Carol, ela começou o trabalho dela como feminista, e depois virou vegana, e ela teve um centro de ajuda, criou dentro da própria casa dela um centro de ajuda pra mulheres que sofreram violência doméstica. Então ela começou toda a pesquisa dela focando nessa coisa da violência, principalmente a violência doméstica. Acho interessante esse parênteses pra gente falar sobre aqueles casos de que o veganismo, ou as veganas que são acusados, ou os veganos que são acusados de não olhar pra causa humana, essa viagem toda. Eu acho que, nos pensamentos como Carol, e o que a gente pensa, a gente só conseguiu ser vegano porque a gente olhou pras causas, pra todas as opressões, pra todas as formas de violência. Acho tão lindo ver que a Carol fez esse trabalho pra mostrar que, ah, essas loucas que ficam defendendo o animal, por que que não vai fazer o que fazemos também? Fez também. Uma coisa não exclui a outra, muito pelo contrário. São todas juntas. Você tava falando alguma coisa da Carol, desse trabalho dela? É, com relação a esse trabalho, que logo no começo dessa parte do segundo capítulo, ela introduz algumas coisas interessantes, que normalmente a gente não faz a ligação. Por exemplo, é muito comum um homem agressor, antes de violentar a mulher, se eles têm um animal de estimação, ele vai ameaçar o animal de estimação antes de ameaçar a mulher. Machucar o animal de estimação como forma de ameaça. Tipo, o próximo é você. Isso ela escreve baseado nos estudos, na experiência que ela teve, né, na sua. Ou você pega os casos de violência que acontecem com grande frequência nos Estados Unidos, desses meninos que chegam na escola e atiram em todo mundo. Todos eles tiveram alguma experiência com caça, ou já tinham matado animais anteriormente. Então, meio que o animal é o referente ausente na violência que ele vai praticar com as outras pessoas, que o agressor vai praticar com a mulher. Então, tem uma ligação meio direta de uma coisa com a outra. Ainda aí, mais fundo, que eu acho que isso está mais pra frente ainda na nossa linha, mas essa relação de como o homem, nesse caso o homem agressor, vê uma mulher e a maneira como ele vê um animal. Até nessas relações que a gente vê super normalizadas de homens aqui no Brasil, essa coisa do imbanalizarem as relações sexuais com animais, por exemplo. E fazer essas comparações, aí a gente vai entrar mais pra frente nessas comparações e por que a gente usa essas metáforas, né. Por que será que a gente usa tanto as mesmas metáforas pra comparar o ato sexual com animais, ou comparar mulheres? Tanto comendo animais vai comparar a mulher, tanto fazendo sexo com animais vai comparar a mulher. E vice-versa. Não é por acaso. Quando você transforma aquela mulher em coisa, e aí você pode dominá-la. É a mesma coisa com o animal. Você transforma ela em coisa e você pode dominá-la. Então, acho que o primeiro passo é fazer isso com o animal que está ali próximo. que te pertencem, né, os animais domésticos. E aí você transforma aquilo lá em seu, em coisa. Logo, você domina da maneira que bem entender. E aí, pra passar isso pra mulher que você tem dentro de casa, é um passo. Tem parte do princípio de que a gente sempre está se considerando maior e melhor, mais evoluído do que os animais. E dentro do grupo de pessoas, a mulher é menos evoluída, pior do que os homens. Então, tem uma escala aí, mas que o animal é sempre usado como referência pra se comparar com a mulher. Ela cita dois exemplos que são muito óbvios, na verdade, mas é bom ressaltar, que é quando ocorre casos de violência contra a mulher, a mulher sempre se sentir como um pedaço de carne. E a questão da pornografia, que a mulher é retratada em pedaço. Essa coisa das metáforas, como a gente usa até o termo de que o consumo é o final da violência, no caso do comer carne. E o estupro, ou o feminicídio, seria o final da violência, no caso de violência contra a mulher. Mas, entre uma coisa e outra, tem várias nuances. Então, por exemplo, essa coisa da gente sair, ser assediada. Os caras me olharam tanto que eu me senti uma carne pendurada nas soles. A gente tem que prestar muita atenção. Acho que em todos os estudos, as metáforas vão dizer muitas coisas sobre nós. Por que a gente usa isso? Outro que o homem usa muito, quando ele vai sair, à noite, para procurar mulher, ele vai sair para caçar. Isso também é muito exato. Por quê? Porque é realmente dessa maneira que ele vê. A mesma maneira que ele vê a posse do animal, que ele vai... Tem as fases, né? Que ele vai passar de objetificação, de anulação, e aí a violência consumar. É, a Carol coloca como um ciclo infinito. Você está sempre consumindo isso. Ela coloca como... Isso é um reflexo até do capitalismo, do modelo econômico que a gente tem hoje em dia. Que eu acho que está se transformando, mas já está aí há muito tempo. Que é objetificação ou coisificação. Que é você ver o outro como objeto. Tanto a mulher quanto os animais como produtos. Como comida, como produto que você adquire e vai consumir. E a partir daí você tem a fragmentação. Que é quando você separa ele no sentido original. Então a mulher deixa de ser pessoa e passa a ser um objeto. O animal, ele deixa de ser um animal. E passa a ser um alimento, teoricamente. E você consome isso tudo em partes. Você pega um frango, por exemplo. Mesmo quando você vai comer o frango inteiro. O frango nunca está inteiro. Ele nunca está inteiro com todos os olhos. Do jeito. Os patas, os olhos. O fato dele estar morto já é uma fragmentação, né? Não é mais aquele bichinho que corria, que fugia, que olhava. Que emitia sons e tal. É legal essa parte da fragmentação. Porque também a gente pode comparar ela nos dois sentidos. Quando você vai falar nessa violência. Mais no caso do assédio do homem por mulher. E a mídia faz isso muito bem. Essa fragmentação é assim. A mulher deixa de ser uma mulher. Com as suas questões. Com a sua subjetividade. Para ser ou só os peitos. O parte feito. Ou só a bunda. Ou só a boca. E aqui não é vídeo. A gente não consegue mostrar. Mas depois a gente pode até postar, né? No Instagram. Essas comparações. Já vi várias. Nesse estudo de publicidades. Ou de... Mesmo comerciais de cerveja e tudo mais. Ou qualquer. Venderam qualquer coisa. Na GRI. Sei lá. Qualquer coisa. E aí você tira o rosto da mulher. Só o corpo. Essa é a fragmentação, assim. Que eu preciso tirar uma unidade daquilo. Sim. Eu preciso não ver aquilo como igual. Eu preciso ver um pedaço. Um pedaço que me interessa. Sim. E o pedaço que eu vou poder consumir. É. E essa é a fase final do ciclo. Não é que ela fala que eu consumo. É você já objetivou tanto. Você já fragmentou. Você pode então consumir. De consciência límpica. Que tá tudo quente. Que é aquilo ali que tá sendo vendido pra você. É. Então o pedaço é errado. Então essa coisa. Dividir a mulher nessas partes. Mais ou menos a mesma coisa que a gente faz com dividir os animais dessa maneira. A gente não come o bicho inteiro. Porque a gente não pode. O tal do referente ausente. Associar que aquilo um dia teve uma vida. Que teve uma história. Então a gente vai. E faz picadinho. Filezinho. Nuggets. Então a gente fragmenta tanto no corpo de fato. Como na linguagem. A gente chama de carne. A gente chama de bife. Menos de corpo do animal. Isso são todas as maneiras. A gente fala disso como parece assim. Ah. Vocês não enxergam isso. Normal. A gente também não enxergava. Não é assim. Nossa. Vocês são idiotas. Eu ia falar burro. Tá vendo? Porque é vendido assim pra gente. É vendido normal. Até a questão do machismo. Ah. Aquele cara é machista. Aquele homem é machista. Eles são. Sabe? É isso. É assim que eles foram ensinados. É assim que a gente tem reproduzido. O que não dá é pra ser machista e ponto. Agora a sua criação foi machista. Você ensinou a ver a mulher como um pedaço de carne e tudo mais. Mas a ideia é a desconstrução diária, né? Tá disposta a ouvir o que tanta gente tá aí dizendo que não dá mais. E assim como de primeira falar sobre feminismo, falar sobre machismo deve ter sido, pra algumas pessoas ainda é difícil, falar sobre especismo neste momento é muito difícil porque é o que tá posto, é o que tá valendo. Exatamente. Então, dói pra caramba, é difícil pra caramba, mas a gente vai falando aí. Vai tentar ficar normal. A partir disso ela começa a dividir em fragmentos pra poder secar bem esse assunto e aprofundar bem nisso. E eu acho bem interessante o falando como ela separa e ela fala coisas que eu mesma nunca tinha pensado a respeito, por exemplo, no fragmento 1 que ela fala da violência com equipamentos, né? E ela começa falando que é muito comum vir alguém falar que é carnívoro. E aí eu fico olhando e falo, uhum, tá bom. Que a gente tá viajando, tem dó dos bichos porque é normal comer. Os bichos fazem isso, o leão não tem dó do bicho que ele come. Não, porque é assim, é a natureza, cadeia alimentar, sobrevivência, uns comem os outros, normal. Agora pede pra uma pessoa ir lá matar a vaca na dentada, não vai dar. Só nos bens, nas unhas, no masto. Não pode usar facão, não pode usar equipamento, não pode usar nada. Então não dá pra gente se comparar com o que o leão faz. O que acontece na natureza é lindo, é maravilhoso. Se eu assisto lá, nem é, mas Discovery Channel na minha época era três, né? Channel, sei lá o quê. Eu fico com dó do bichinho quando ele perde, mas é a natureza, ai que lindo, ciclo ali. E o bicho tem uma chance ali, você sempre assiste, tem vez que o leão, ele se dá bem. Consegue, aí destrói, come, todo mundo come, fica lá todo mundo comendo. Mas sim, mas que ele se dá mal, que o bicho foge. E a hora que você foge, agora do jeito que a gente faz, não damos opção, não tem opção o bicho. Não, a gente não dá opção pro bicho e a gente faz isso de forma excessiva. Exato. O animal, ah não, o leão mata o bicho todo dia pra comer. Não, ele come aquilo e fica ali digerindo aquele cadáver dentro do corpinho dele, porque aquilo lá, gente... E ele sabe que é um cadáver. E o corpo dele tá preparado pra isso, né? A gente sabe de estrutura, de destino e de tudo mais. E ele tem essa consciência, né? De que ali tinha um animal vivo e que ele precisa comer, então ele vai matar pra poder comer. A gente se mandar a maior parte da galera matar, não vai matar. Imagina, não consigo correr dali até o bichão pra matar quem? Caçar quem com a lança? Não, não tem jeito. E aí, claro que facilitou a nossa vida e lá no Pão de Açúcar comprar a bandejinha. Mas assim, saiba que você tá indo lá no Pão de Açúcar comer a bandejinha. Não, não repete comigo. Então vai usar o argumento de que é cadeia alimentar, de que é normal, que a gente faz isso porque a gente é carnívoro, porque a gente não é carnívoro, tá? É isso. Viajamos, onde a gente tava? Violência com equipamentos. Equipamento, exato. E aí que a gente inventou pra conseguir fazer tudo isso acontecer. Um monte de máquina. Um monte de máquina. Um monte de faca. Um monte de equipamento, né? Que a gente não quer ver um resquício do bicho ali. Então tem que tirar pelo, tem que tirar unhas, dentes, peles, vísceras. E aí aproveita cada coisa de uma outra maneira. Outras não se aproveitam. Tudo bem, você vai aproveitar a pele pra moda. Não sei o que da bexiga que sai um líquido que você usa pra fazer um remédio, um cosmético. A gente é muito louco. Usa bexiga pra filtrar. Pra filtrar, a gente usa. A gente só usa todas essas sub-coisas porque a gente usa a carne principalmente. Sim. Então todo o resto é consequência do consumo da carne. Uma coisa interessante de falar, que talvez nem todo mundo saiba. A gente já tá estudando sobre veganismo há tanto tempo que a gente, pra gente, algumas coisas são óbvias, né? É que nada na indústria da carne é desperdiçado. É uma coisa que não tem desperdício. Absolutamente tudo é aproveitado. Então o resto de carne que sobrar, que não é carne de primeira, vai pra população mais pobre. Ou vai pra outros animais. Ou vai, por exemplo, pra ração de bicho. O que é muito bizarro, né? Por exemplo, você dá carne de pouco e vaca pro cachorro, que nunca comeria pouco e vaca na lata deles. E não é o que é considerado a parte boa. Exatamente. Aquele resto do resto, daquele pior que não deu certo, triturado, misturado, seco, e aí virou o que a gente põe pro nosso cachorro. Parece uma coisa boa falar que aproveita tudo, porque hoje falando em desperdício, acho ótimo, né? Aproveita tudo. Mas não dessa maneira. Não um corpo e de uma maneira sem critérios. Tipo assim, a população que não tem grana, primeiro você pega ali o bicho, e aí a parte legalzona do bicho, bacana, que não vai te fazer mal, vai, mas né, vende como não. E a que sobrou daquilo, a parte que talvez não seja nem tão saborosa, nem nutritiva e nem saudável, aí vai pra quem não tem grana. E qual é? Cadê a justiça disso, né? É, a segregação. Cadê a parte legal de aquele papo de que a carne é um luxo, que todo mundo poderia comer, como é que a gente vai alimentar? A gente sabe hoje que não, que com carne não dá pra alimentar todo mundo. Com vegetais, talvez teríamos uma chance de sobreviver. Daqui a pouco acabou todo mundo, acabou comida, acabou espaço, acabou tudo. A gente tem uma chance ainda de tentar fazer a coisa acontecer. Eu fico pensando nisso, será que tem gente que pensa mesmo, foda-se, tô aqui, vou comer tudo? Tem, né? Eu acho que tem tipo Trump, assim, na vida. Tipo Trump, mas você não é tipo Trump, entendeu? Não é, a gente pensa. Não penso só no que eu vou comer, penso no que todo mundo vai comer. Exatamente. Eu tô aqui de boa, mas enquanto os outros não estiverem de boa, eu não tô tranquila. Então, vamos tentar fazer dar certo pra todo mundo, assim. Viajando de novo. Então, falando do primeiro momento dessa fermentação, que seria a utilização dos equipamentos. Sem os equipamentos, a gente não teria conseguido fazer esse esquema que a gente tá fazendo muito louco agora. A gente tem a carne de três vezes por dia. Três vezes por dia, em todas as refeições. Esse é o fragmento 1. 2 é o matadouro, que é o espaço fechado, isolado, trancar fiado, que tudo também só é possível graças a ele. Sai correndo atrás do bicho, o bicho sai correndo, você não pega. Então, tivemos uma grande ideia. Fecha todo mundo num lugar. Cria os bichos lá dentro. Num espaço bem pequeno. Gaiolinhas, tudo bem travadinho, tudo ali. Que é muito da indústria. Essa coisa rápida, aí vem um, enfia um negócio, enfia outro. Todo mundo fechado lá dentro. Vira produto. Vira objeto lá dentro. Acabou as vidas. E aí tem a questão, né? Os matadouros, quem aqui já foi no matadouro? Tem os veganos que fazem vigília. Eu mesmo quero ir em uma pra ver como é que é. Tô tranquila. Tô tranquila com o cárter. Mas... Não, acho que eu vou. Acho que um dia eu vou precisar passar por isso. Mas, na verdade, eles são bem isolados. Bem difícil, acessar os locais. Porque ninguém quer ver. Quem quer ver isso? Tem um grau alto de suicídio de pessoas que trabalham com matadouro. Tem, de doença mental. Doença mental também. Não é um lugar legal, gente, de trabalhar. É um lugar que lida com morte, com medo, com gritos, com desespero. Não é. Não é tranquilo. Não é. É um local de automação, de trabalho. A gente pode falar um pouco mais no próximo fragmento que ela apresenta. É um local que você lida com vidas que você tá matando o tempo inteiro, né? Então, você vai psicologicamente... Ou você surta, que eu acho que é bem comum. Ou você banaliza total, né? O ser humano tem esse mecanismo de defesa de normalizar umas situações que não são normais. Eu lembrei, não sei porquê. Lembrei de um amigo meu. Uma vez a gente fazendo filme numa produtora, que era uma casinha. E aí tinha muitos ratos. E aí ele era, assim, um desses meus amigos mais do bem, mais queridos, fofo, sensível. E aí o primeiro rato apareceu e ficou pra ele, porque era o homem que tava ali. Que ele tinha que matar o rato. E ele tinha que matar o rato, assim. Era na paulada. Sei lá, tipo, se vira. E você, assim, estagiário e tal. Ele disse que no primeiro rato que ele matou, ele sofreu tanto. Ele sofreu tanto. Ele chorou, ele sonhou com aquilo, ele ficou mal. No décimo quinto rato, ele tava fazendo piada, entendeu? Ele tava tranquilo. Tipo, banalizou. Eu acho que isso representa muito o que a nossa cabeça faz, assim. O que é normal, o que é da essência dele, não é o cara que tava matando 15 ratos, achando tranquilo. Era aquele primeiro. Que viu ali um bichinho que olha pra você quase que pedindo, por favor, não faz isso. E você sente, você sente a dor dele, você se identifica. Mas aí, o esquema nosso, a nossa sociedade, endurece a gente muito. Tipo, acho que na cabeça dele, naquele momento ele falou assim, ou eu vou ser taxado de incompetente, ou de bichinho, né? Eu preciso resolver isso. E aí tem aquela, você é um homem ou o que, né? Tipo, ele se colocou nessa situação e aí banalizou. Eu imagino que aconteça muito isso em mandador, assim. Os caras acabam achando normal. É, a única maneira de não enlouquecer é achando normal. Mas não deixa de ser uma coisa maluca, né? É, a gente normaliza a violência como um todo, né? Quando a mulher, principalmente, cara, porque quantas mulheres você conhece que já sofreram violência, agressão, foram estupradas? E você fala assim, caraca, só mais uma coisa estatística. E até pensando em, como a gente banalizou também, em formas de assédio, assim. Hoje a gente tá retomando essa força de poder falar. Mas por quanto tempo da nossa vida a gente aceitou? Porque disseram pra gente que homem é assim mesmo e que mulher tem que passar por isso mesmo. Eu muito. Eu passei por uma violência na faculdade, só que eu me culpei e eu falei, gente, isso acontece. Óbvio, né? Óbvio. Ele é homem, a gente tava bebendo. Eu também acho que provoquei aquela viagem nossa. Então, eu não vou. Eu vou causar? Eu vou. Imagina, normal. Eu tô errada. E deixei passar. Hoje isso não passaria. Assim, quanto a gente banalizou e a gente normalizou as situações assim, porque é assim, sempre foi assim. E se a gente for perguntar pras nossas mães ou pras nossas vós, elas vão ser as primeiras a falar, deixa quieto, né? Eu acho que muitas hoje estão mudando e tal. Mas eu já ouvi falar assim, ah, o cara mexeu comigo na Rússia. Deixa quieto. O homem é assim mesmo. Então, a gente tem esse poder que é bom pra algumas coisas, mas que é muito ruim pra isso. Enquanto a gente normaliza e tem todo mundo à sua volta te falando que aceita que é normal, a gente abaixa a cabeça e vai. Tentar quebrar isso realmente é muito difícil, mas vale a pena. Eu lembro quando teve aquela campanha do meu primeiro assédio, todo mundo relatou e tal. Eu lembro de ter comentado alguma coisa também no Facebook. E aí eu tava conversando em casa, assim, eu, meus pais, meus irmãos. E aí minha mãe comentou, não, mas eu acho meio exagerado. Isso há muito tempo atrás, né? Já parece que dois, três anos. Hoje minha mãe tá postando coisa, né? Muitinho. Eu sou feminista nas redes sociais, dia da mulher, assim. Mas, né, porque ela falou, ah, isso eu acho meio exagerado. Não é possível. Vocês não sofreram assédio quando vocês eram pequenas. Aí a minha irmã já levantando, assim, como assim, não? Tipo, todo dia. No meio da rua, todo dia. É uma coisa muito normal. É, e pra ela já era normal. Ah, é aquela coisa, não, mas é elogio. É elogio, exatamente. Aquela coisa de passar em frente à obra e tal. Não, mas é elogio. Você tem que sim. Eu lembro de ouvir muito isso. Ai, pra minha autoestima, passar em frente à... Não, gente. Eu tenho medo real. Eu também. Medo real. E eu sempre tive medo real. Eu acho que todas as mulheres. Sempre atravessei a rua, mudei caminho. Então, não dá pra normalizar uma coisa que não te deixa livre. Então, falar, poder falar, poder fazer diferente, poder questionar, é libertador, assim. Acho que se na época disso que aconteceu na faculdade eu tivesse falado pra um monte de gente, teria rolado algumas consequências, mas depois eu me sentiria livre. E não com aquela culpa que eu carreguei por anos. Também, eu relatei isso no Facebook quando rolou a campanha da primeira sede. E aí, várias pessoas da faculdade que eram do meu convívio. Quê? Quando? Como? Pouquíssimas pessoas ficaram sabendo porque eu mesma abafei. Eu não queria que ninguém soubesse. Porque eu me senti culpada. Eu falei, não, eu também, né? O cara foi lá na casa do cara. Eu bebo, ele bebo. Óbvio, né? Não, não é óbvio. Só porque bebemos. Só porque eu fui na casa dele. Não tinha direito nenhum de violentar e tal. Enfim. É, da mesma forma que a gente normaliza a violência com as mulheres, a gente normaliza com os animais também. Sim. E assim, é que nem você falou antes, a gente veio dessa cultura difícil de desconstruir todas essas ideias ao longo do tempo. Mas tem a citação que a Karen bota no livro da Pearl Lansberg, uma feminista que falou em um evento feminista em 1907, faz muito tempo já, que ela tinha ido no matadouro e ela falou assim, se todo mundo fizesse uma visita no matadouro, qualquer carnista ia virar vegetariano na hora. Na hora. E a hora que em 1907 era muito menos... Tem o povo a falar isso, né? É, o povo fala isso. Aquele vídeo maravilhoso. Que se os matadores tivessem parede de vidro, todo mundo seria vegetariano. Eu realmente acredito nisso, assim. Eu acho que a maioria de nós... É óbvio que sempre vai ter aquele que fala, imagina, eu cresci, meu pai trabalha com isso. Tem pessoas que criaram essa casca de não ter essa empatia, ou ter dó, ou ver o sofrimento do bicho. Mas, assim, em 2018, a maioria de nós não tá preparado pra ver a violência que acontece de fato. E aí, assim, você não precisa ir até no matadouro. Coloca aí um documentário pra você assistir que já resolve isso aí. Já vê como é que é e já resolve isso. Porque é libertador você tirar a venda dos olhos. Assim, eu era a que falava prazo. Eu não quero ver esses documentários. Porque eu queria continuar aqui no meu conforto e tal. Mas eu falo por experiência própria, assim. Veja. Você vai se privar de uma coisa que você sabe? Você não quer mexer naquela portinha que você sabe que vai te causar uma revolução? Afi, para de medo, entendeu? Vai e abre todas as portas. E isso vai te trazer liberdade com certeza e consciência. Eu fico pensando muito nessa questão das pessoas que falam de, ah, eu cresci vendo o bicho sendo morto, pra mim tá tudo bem. Mas, assim, é completamente diferente. A forma de produção industrial, a forma como os animais são criados, é muito diferente de um animal que é criado solto em fazenda pequena que tem poucos animais. Não, e pelo que eu me lembro dessas pessoas que a avó matava galinha e tal, a maioria conta como que a primeira vez foi traumática. Uma descobriu que a galinha que comia, ou o porco que comia, era aquele que tava no quintal quando viu a avó matando, que foi terrível, foi traumático. Mas é aquilo que a gente falou de normalidade, depois que acostumou e, é, realmente, comer frango é muito gostoso, beleza. Porque a gente normaliza. Mas lembra daquele primeiro horror e sentimento que você teve quando você viu isso? É, verdade. É muito difícil alguém ser... Eu ainda bem, que eu nunca vi. ...aça ileso ou uma morte, assim, sobre a gente. Porque morte é morte, né, gente? Morte é morte, dor é dor, grito é grito. Tá, então já falamos de equipamentos pra matar, o matadouro e o fragmento 3, né? A linha de desmontagem com o modelo. Isso eu nunca tinha ouvido falar e eu achei muito interessante ela falando que o Henry Ford, o dono da Ford, o criador da Ford, ele se baseou nas linhas de fragmentação, nos matadouros. Ah, não foi o contrário? Não, ele se baseou nos matadouros pra poder fazer o processo contrário com os carros, né? Os matadouros, eles desmembram os animais. E ele fez, foi construir o carro. Foi um processo de montagem. Exatamente. Foi um processo de montagem completamente esquematizado, que os trabalhadores fazem o mesmo trabalho o tempo inteiro. Cada um pega um pedacinho. Cada um pega um pedacinho. E aí no final você tem uma linha de produção mais, teoricamente, mais efetiva. Mas, na realidade, muito mais prejudicial pro trabalhador. Sim. Pro animal e pro consumidor, porque você tá distanciando muito mais o consumidor da origem dele. Tem um emprego ausente de novo. É interessante, a gente tava falando da saúde mental dos trabalhadores. Mas, realmente, desmembrar, faz o processo ficar mais leve. Porque você não vai pegar o bicho do início e vai até o final até transformar ele a um pouco. Sim. Você vai, sei lá, tira a pena, né? O outro faz... Eu não sei como é. Nem quero saber. Nem quero saber. Mas, tô imaginando aqui na minha cabeça fazer um desenho animado. Se você faz um pedacinho daquela violência, daquele negócio, talvez você não se sinta tão sujo, né? Tão culpado, faz sentido. Você dá aquela distanciada. Aí, não só o consumidor, como a pessoa que tá trabalhando ali, ali já rola um referente ausente. Eu só faço um pedaço daquilo, né? Eu não sou totalmente culpado. Eu sou um cumprido. É, e isso é fruto muito grande do sistema capitalista também, né? Então, a gente tem aí o resultado que Henry Ford revolucionou na indústria, mas, na verdade, no sistema trabalhista, para os trabalhadores, ele não foi tão positivo. Aí, ele trabalha totalmente alienado, repetitivo. E é um trabalho de mão de obra muito mais barato, porque você não precisa ser especialista em nada. Nada. Tão vendo essas pessoas de esquerda, como tá tudo isso. Aquilo que você critica, meu amor. Tá tudo aí. É a mesma coisa. É a mesma ideia, a mesma indústria, o mesmo porquê. E o fato muito interessante de se falar, provavelmente eu já tenho falado nos episódios anteriores, mas eu acho que vale ressaltar nessa parte que a gente já falou sobre divisão de trabalho, etc. É que a indústria que mais escraviza no Brasil é a indústria da carne. Então, são trabalhadores que fazem trabalhos repetitivos em situações de risco muito alto, com problemas de saúde mental e física muito grandes, que não recebem nenhum benefício disso, né? Tem um cheiro nesse lugar. É insuportável. Acho que naquele documentário, The Visible Vegan, que ainda não saiu, nunca sei, notícia. Ele fala, relata uma família que mora na periferia e tal, e eles moram perto de abatedouros, assim. E é insuportável, é impossível viver ali. O cheiro que rola e a contaminação e tudo mais é uma coisa terrível. Então tem mais essa, assim, população negra, população periférica, tem que conviver com isso, porque o matador não vai estar ali no bairro do Brão Fino pra ficar aquele cheiro. Ele quer comprar, pronto, mas o cheiro, a poluição, todas as merdas que vêm disso, ele nem vê, nem sabe que isso existe. E quem tem que conviver com isso? E aqui no Brasil não é diferente. Agora, pensa na agricultura, coisa mais cheirosa, mais linda, não tem nada disso, não tem sangue, gente. Totalmente diferente. Qual que é o último? É o último fragmento? Não, não tem mais. São muitos fragmentos. Próximo. Estupro de animais, e aí vem a questão, né, da palavra polêmica. Fabiano. Temos uma questão com esses termos. Esse termo é muito usado por veganos. É, pra usar a palavra estupro, pra representar a metáfora. É uma metáfora, a metáfora é o que acontece com a vaca. O grande problema de usar isso, que a gente usa como metáfora, mas se ficasse claro que é uma metáfora, acho que tava tudo bem, como metáfora funciona. Mas como coisas iguais, como dizendo que é um estupro, eu mesma já usei, já devo ter usado esse termo algumas vezes, e eu repensei e ponderei, e realmente concordo que é perigoso. Se eu usar essa comparação. É porque você desconsidera o contexto social e histórico, né, que as mulheres têm. O que acontece com a vaca é totalmente uma violação do corpo e uma violência e tal. Mas é diferente, completamente diferente do que acontece quando uma mulher é estuprada. Talvez no físico a gente pode chegar nessa semelhança, mas no social, no emocional, é completamente diferente. É, mas ela usa esse termo muito pra explicar a questão da objetificação. Então, nessas relações que a gente tem, que são óbvias, mas sempre a gente lembra de falar, por exemplo, o ato de comer o animal como alimento e de comer a mulher como objeto sexual. Ou, como no matadouro, tanto os animais e os trabalhadores são tratados como objeto. A mulher também, quando ela é estuprada, ela é estuprada com coisa. Coisa, exatamente. Entre o caso da insuminação artificial das vacas e da reprodução forçada das vacas, portas e galinhas. Que aí, que tem essa coisa de falar que é estupro, mas não é, é só uma metáfora. É, essa questão de comparar, né, eu fico pensando. Até nessa indústria cruel, as fêmeas sofrem mais do que os machos. E isso é um ponto que a gente sempre, que as veganas feministas sempre pegam nessas comparações. Se é nisso, ser fêmea é mais difícil. Porque além de ter a nossa dela, eu me coloco super no lugar que eu tô achando a vaca. Ter a carne usada pra comer, ela é explorada nas suas funções sexuais. Então, uma coisa do leite da vaca e por aí vai. Então, total, com certeza as fêmeas não sofrem mais nesse processo. Mas as fêmeas sofrem por outra questão, que é a questão do especismo e do carnismo. E não sofrem de machismo. Apesar de ter uma raiz muito comum aí do grande opressor e de tudo isso que a gente tá falando até agora. De coisificação e tal. São duas opressões diferentes. Acho importante falar isso porque a gente acaba querendo tanto explicar. E a gente faz tão sentido essa coisa da exploração da vaca e tudo mais. Que a gente acaba se perdendo nos argumentos. Realmente são formas de opressão muito parecidas. Mas quando isso vai ao ar, a gente não sabe. Mas hoje é dia das Anderias. Então, a gente ouviu muita coisa e leu muita coisa. Que acho que é importante pra reflexão. Não querendo julgar ninguém. Às vezes a gente acaba indo tão forte no nosso posicionamento. Que a gente usa argumentos que se a gente for lá no fundo, nem a gente mesmo acredita neles. Ou uma questão de termos mesmo. A gente depois para e pensa. É uma boa estratégia? Eu quero que mais pessoas sejam veganas. Eu quero que as feministas sejam veganas. É uma boa estratégia eu dizer que ela é menos feminista do que eu, assim. Tipo, Dada, Dola Bela, Way of Life. Acho que não. Se você tá na dúvida, assim, se você tá certo ou errado, pensa. Tô igual Dada, Dola Bela. Se você tá igual, repensa. Repensa. Põe a mão na consciência. Porque, assim, mais feminista que o Dado? Não. É uma questão bem delicadinha aí pra gente pensar. Pensar junto, assim. O que a gente quer pro nosso veganismo? O que a gente quer pro feminismo? A gente quer a libertação de todo mundo. Então, aí a questão de estratégia, de linguagem. Pra pensar como a gente vai fazer com que mais pessoas sejam feministas e veganas. E varem explorar os outros. É, isso é uma boa, né? Na verdade, você aí que está ouvindo, se quiser comentar e falar o que você acha sobre esse assunto. A gente quer saber a opinião de vocês. Polêmicas. Outras mamas também é polêmicas. Voltando pra normalização da violência. É uma coisa que é muito grande ainda na sociedade. Que, com uma certa frequência, principalmente de pessoas mais velhas, que não estão nessa onda do feminismo, do veganismo como a gente, falam. Um, os animais estão aí pra gente consumir mesmo. Então, você normaliza a violência alegando que... Eles querem. É, o motivo deles pra eles estarem ali. O sonho dos animais. É, o sonho. O sonho do animal é se consumir. E aí você vê várias churrascarias com... Boi feliz. Boi feliz, assim, falando, entra aqui pra me comer. É. Porquinho feliz. A minha feliz. Por posse da minha vida. E não só nas churrascarias, como embalagens daqueles queijos e... Ave Maria. Não, gente, o bicho não tá feliz. E o caso da mulher, que é tapadinha ali, né, que gosta de apanhar. Que gosta de... Que gosta de ser assediada. Assediada. Quando, na verdade, tudo isso foi construído pela sociedade. Mulher de malandro quer acabar com a amiga quando você usa esse tema. Ela gosta de apanhar. Um marido atrás do outro que bate nela, ela gosta. Quem gosta? Não é assim. Não existe. Essa mesma comparação, então, aí temos outro ponto em comum. O animal que gosta de ser morto pra ser consumido e a mulher que gosta de ser violentada, de ser assediada. Esses são mitos criados pela sociedade que ainda são reproduzidos. Pode dormir tranquilo, né? Pode dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo. Não, a mulher quer, o animal quer. Eu durmo tranquilo. Sou um cidadão do bem. Sou ótimo. Sou maravilhoso. E segue vida. E eu continuo aqui. Ótimo. Pra gente pensar também se a gente tá reproduzindo e falando essas coisas. Tem uma série no Netflix, eu não sei se você assistiu, The Good Place. Não. Cara, é muito bom. É porque é bem exagerado, é bem caricato, assim. Mas é basicamente, The Good Place seria tipo o céu. Depois que você morre, você vai pro céu, né? E ele ficou fazendo essa análise das coisas que você fez. Que os personagens fizeram na vida pra saber se eles estão, tipo, num lugar certo. E é interessante isso. Mas ele não fala de consumo de carne, por exemplo, a hora de chuva. Ia ser interessante, né? A gente podia fazer um momentinho, nos próximos a gente pensa nisso. Sempre indicar alguma coisinha no livro ou no filme ou no livro. Ah, mas então agora vai ser o que eu vou indicar mesmo. Já? Já, 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 já. Só agora. Não, mentira. Na hora que eu li essa parte no livro, assim, reli, né? Desse fragmento 5 que ela fala do Jack Estrepador. Especialmente de assassinos em série. Tem uma série na Netflix que se chama The My Encanto, é um caçador de mentes. Que fala sobre assassinos em série. Como que esse conceito de assassino em série surgiu na sociedade, no FBI, não sei. Alguma coisa assim. Nos Estados Unidos, como que eles começaram a ver que existia um padrão entre algumas pessoas específicas que matavam com certa frequência. E são sempre caras que matam mulheres. E que usam exatamente o mesmo sistema que é usado no consumo de animais. Então, são caras que começam praticando essa violência com animais. E depois vão passando para mulheres. E sempre com um cunho sexual. Então, sempre um estupro seguido de um assassinato, esquartejamento. É muito pesado. A série é pesada, mas é interessante de ver, assim. E ela fala sobre isso. O homem, a Eva, a gente está falando de pessoas mentalmente doentes, né? Mas que representam como se fossem as piores células da doença da sociedade. Eles se sentem, de alguma forma, muito frágeis. E a forma deles se mostrarem fortes é se mostrando dominantes sobre as pessoas que, teoricamente, são mais fracas que as mulheres e os animais. Então, ela fala sobre essa metáfora do Jack Stripador e como que isso foi reproduzido ao longo da história. Então, fica a dica aí. Passador de meia. Eu, hoje, não vou indicar nada. Vamos ver se vem. Fragmento 6. Detalhamento de mulheres é o último. Mas o Jack Stripador e o detalhamento de mulheres não é a mesma coisa? É, mas o Jack Stripador fala especificamente do de sereotipo. Ah, tá bom. Detalhamento é aquilo que a gente falou. Desses pedaços de dividir. Tanto funciona para os animais, na hora do consumo dos alimentos. E tanto funciona para a violência. Para a mulher. A mulher. A gente, basicamente, falou do detalhamento o tempo inteiro. É, o detalhamento, ele é o componente básico da sexualidade e da afirmação do poder masculino. Então, o homem se refere à mulher por partes. Ele nunca vai se referir à mulher por ela como um todo, como pessoa, ser, como vida. E ela fala uma coisa interessante que eu não tinha parado para pensar nessa coisa da dominação do homem. Que o instrumento de dominação, quando ela fala ali no fragmento 1 sobre violência com equipamentos, tudo bem isso como equipamento de violência, né? Total. E também quando eu li, eu fiquei de paraca mesmo. Total. É. Coitados. Eles realmente acreditam que... Ó, espero que tenham homens ouvindo o nosso podcast. É, não, não, não. Parece que a gente odeia homens. Não odiamos. Inclusive, somos casados com homens. Tem até amigos que são. Vários amigos. Vários amigos que são. Nenhum problema. Quando a gente fala... Eu não precisava nem estar explicando isso. Não. Mas quando a gente fala... Não, porque sempre vai ter um nem todo homem. Então, querido, a gente sabe que nem todo homem. Mas assim, no geral, na sociedade do jeito... Vocês não nasceram com gênica, sei, idiota. É porque a sociedade, do jeito que a gente foi construída, colocou vocês nessa posição. Então, estamos aqui para mudar isso mais uma vez. Vamos lá. Realmente tem esse pensamento, essa coisa do pênis como o poder, né? Então, se eu tenho o pau, eu tenho um poderzão aqui. Aí, eu vou usar, entendeu? E aí, isso entra como outro fome de galense. Que triste, né? Meu, eu podia usar para tanta coisa. Mas, de fato, menos. É. E aí, para... Acho que a gente pode encerrar, né? Falar da nova edição do livro. Sair aqui exatamente a capa. Então, a gente criticou. Nossa, se a gente tivesse já lançado, isso é... Isso, a gente... Acho que eles ouviram a gente. A gente nem lançou e eles ouviram, a editora Laúde. E a gente fez essa crítica, né? Da capa e o subtítulo da primeira edição do livro aqui no Brasil. A gente não gosta muito. E agora ela lançou com uma capa legal. É com a capa original, né? Assim, é formulada, mas é com a capa original. Que é a mulher cortada com os pedaços... Pedaços. ...do corpo dela separados. É o super que a gente falou hoje do renalhamento, dessa divisão. Ah, aliás, eu queria falar uma coisa importante que eu não falei. Quando a gente cai naquilo que a gente critica. Vamos falar de PETA, por exemplo. As campanhas que eles fazem, super sexistas, assim. Eu sempre tento buscar, assim, se eu tô dentro do veganismo, apoiar todo mundo que vai falar de veganismo. E acho que as ONGs todas têm que se unir, independente das estratégias e tudo mais. Então, eu não descarto o trabalho lindo que a BELO faz e tal. Mas é só essa crítica, assim, pontual. Essas campanhas mega sexistas que eles fazem. Então, tem aquele, inclusive, da Pamela Ana. Estão todas divididas. Quem nunca viu, corre atrás aí. As campanhas da PETA. As campanhas da PETA. Sempre usa corpo de mulher. Na minha cabeça, não faz sentido a gente querer falar sobre uma violência. Estimulando a outra. Que já é uma que, ó, já tá demais, sabe assim? Já deu, né? Já deu. Já passamos essa. Vamos pro próximo. Ano passado, no WEGFest, o Dan Matthews, que é o vice-presidente da PETA, tava lá, dando palestra. É uma pessoa incrível. Eu sou canceriana, eu já tava com raiva dele, queria questionar. Mas em cinco minutos eu me apaixonei completamente. Porque ele é um fofo. Muito querido e tal. E fala bem. Mas uma menina na plateia questionou e falou. E foi super aplaudida. É, aquela ovacionada e tal. Falando, criticando as campanhas machistas. E aí, a resposta dele é que as mulheres que participaram, quiseram participar. Ah, ela vai. É. Tipo assim, ela adorou. Tá bom, querida. Ela adorou. Mas ela representa tanta coisa, assim. Como o Laela Anderson e outras, né? Que fazem. Representam tantas coisas. E aí, ele disse que tem também campanhas usando corpos de homens. Ele quis se justificar falando isso. Enfim. Tem essa questão aí pra gente, dentro do movimento vegano, não cair nessa de... Pra defender uma coisa que a gente acredita, acabar reforçando outra que a gente condena. A gente usa aqui da metáfora, por exemplo. A gente quer falar que fazem igual com a mulher, mas a gente não usa isso estampado pra falar de veganismo. A gente critica, inclusive. A gente compara pra dizer, olha, do mesmo jeito que dividem o corpo lá do porco pra dizer, aqui é... Gente, eu não lembro mais os nomes que dava. Eu também não. Pra começo. Acho que eu nunca soube, na verdade. É, sabe? Aquelas divisões de varas. Mas a gente vai conversar no próximo episódio. Tá. Só pra dizer que aí, quando você usa essas comparações, a gente tá usando pra criticar. E não pra dizer, né, olha que feio com o animal e tá aqui a mulher. Não, né? A gente critica tudo. Pra gente pensar isso dentro do movimento. Vamos encerrar que tá mega longo aí. Vocês não vão ter paciência de ouvir. Vamos lá. Então tá. Gente, obrigada por ouvir mais um episódio. Escreve pra gente. O que vocês acharam. Manda a gente aí nas redes sociais que a gente vai responder vocês. Segue no Insta, segue no Facebook, segue em todo lugar. Então tá bom, adoramos. Adorei, Nath. Sim, foi ótimo. Beijo. Beijão. Tchau.